O sonho da casa própria foi realizado por 106 famílias na manhã de hoje em Capivari. A entrega das residências foi feita pelo governo do estado numa cerimônia com diversas autoridades do município e da região. As casas fazem parte do programa Morar Bem, Viver Melhor, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado. Cada casa tem 56 metros quadrados de área construída, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro. Para essas 106 casas que foram entregues hoje, o investimento, segundo o governo do estado, foi de 12 milhões de reais. Até o final do ano, outras 118 casas devem ser entregues, totalizando 224 moradias. O investimento total é de quase 25 milhões de reais. O prazo do financiamento das casas é de até 25 anos. E as prestações receberão subsídio do governo do estado, de acordo com a renda da família. Quem ganha entre um e três salários mínimos pagará, no máximo, 20% do valor que recebe. Segundo o governo do estado, na região de Campinas existem 2.900 casas em construção e mais de 33 mil já foram entregues. A alegria de 106 famílias hoje das 224 casas que nós estaremos entregando até o final do ano. A obra foi antecipada em um ano, aproximadamente. Nós estamos saindo, pessoas saindo antes do aluguel. Como vocês sabem, São Paulo é o único estado que reserva 1% de todo o imposto para casas. Nós estamos completando 120 mil casas em São Paulo, de um total de 132 mil que vamos entregar até o final do ano. Mas, ainda assim, a gente não consegue entregar para todo mundo. Tem que ter sorteio. A gente gostaria de poder fazer para mais gente, mais depressa, para evitar tragédias como aconteceram lá em São Paulo. Quem pegou as chaves na mão está com um sorriso no rosto, porque saiu do aluguel. É vida nova para quem agora é dono do seu cantinho. Aí a gente, sendo abençoado por uma casa, porque não é fácil a gente pagar aluguel. Não só eu, como todos que estão aqui. Graças a Deus, vida nova, bola para frente e só crescer agora. Já estamos 19 anos casados, esperando essa oportunidade de ter uma casa nova. Feliz, né? Felicidade de uma vida nova agora. Tudo novo, né? Começar novo, uma casa nova. Muito feliz. Chega de aluguel, vida nova. O novo bairro ainda não conta com escolas e postos de saúde. E o único acesso pelo centro é por essa pontinha, que passa um carro de cada vez. Mas, segundo o prefeito, a administração municipal já está preparando novos investimentos para atender a demanda dos moradores. Não só ponte, mas outros equipamentos urbanos que nós temos que colocar aqui. Porque a estrutura do bairro São João não comporta mais essas 224. Então nós temos projetos de creche, nós temos projetos de escola, postos de saúde. Para que atenda não só o bairro São João, mas atenda essas 224 novas famílias que a partir de 2019 estarão morando aqui. Durante o evento, também foram anunciados 2 milhões de reais para a manutenção do asfalto. O convênio feito, o prefeito assina em São Paulo e já dá ordem de serviço. Nós estamos fazendo isso, um programa em todo o estado de São Paulo, um programa para recapiamento e manutenção urbana. Nós temos todo já uma licitação, um memorial descritivo e contempla as principais ruas e avenidas. A gente já definiu a Giovana Ross, já teve início ontem, vocês viram aí, a entrada do bairro São João e Caraça. E continuará pelas avenidas da cidade e principais ruas. Obrigado. Obrigado.